No fim de semana em Teoflotone, alunos e pais se uniram para coletar materiais recicláveis no bairro São Cristóvão. Eles trocaram o resultado da coleta por material escolar. De um lado, garrafas PET e latinhas de alumínio. Do outro, uma banca com materiais escolares. O projeto de troca foi de iniciativa da Secretaria de Saúde para estimular a eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti no bairro São Cristóvão. A gente tem vários casos aqui de chikungunha. Então a gente tomou essa iniciativa aqui na escola, que é a escola São Cristóvão. É uma escola parceira do município. A gente realizou outros trabalhos aqui também em parceria com essa escola. E devido ao acolhimento da população, a gente resolveu trazer esse projeto iniciando aqui na escola São Cristóvão. Jane trouxe os filhos e uma prima para fazer a troca. Tem muito trabalho para poder recolher esse material todo? Deu não. Como é que a senhora conseguiu? Ah, eu fui andando no meio da rua de bicicleta com esse. Cada canto que nós achávamos, a gente colocava dentro da sacola. Achou bastante. Mas é tão fácil assim? É, tem muitos pessoal aí que não tem costume de jogar no meio da rua. A gente encontra rapidinho. Denise diz que reduzir doenças na comunidade escolar envolve pais, alunos e educadores. Todas as escolas estão fazendo em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Estamos dando mais ênfase depois dos acontecidos e conscientizando. É um trabalho de conscientização à população, toda a comunidade escolar, para não deixar materiais recicláveis em casa, não deixar materiais que possam proliferar mais o mosquito ainda. Matheus diz que o volume de entregas para troca por material escolar atingiu a meta. Isso vai aliviar o risco de infestação do mosquito que transmite a dengue, a chikungunya e o zika vírus na região norte da cidade. Como a gente está com parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, todo o governo municipal está focado nessa pauta, que é a pauta do combate à dengue no nosso município. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente está conosco aqui nos ajudando, nos auxiliando. A equipe da Ascanove, da coleta seletiva, está aqui conosco. E assim, eles também fazem o trabalho deles e tiram esses materiais inservíveis do meio ambiente. O primeiro levantamento de índice rápido de infestação, dispersão ou possíveis focos do mosquito da dengue em teoflotone apresentou como resultado 4,5%. Isso é quatro vezes acima do máximo recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Daí a importância do trabalho preventivo, educativo, para que o próximo lira, em abril, tenha um resultado bem menor. A morte de um biomédico em teoflotone por dengue hemorrágica levou a Prefeitura a decretar situação de emergência. O vírus que circula na cidade, esse ano, segundo o coordenador da Vigilância Ambiental, tem aumentado a contaminação por chikungunya. O índice de chuva que nós tivemos no nosso município foi um índice muito alto. E também é o vírus circulante que está ativo no nosso município. Tem o vírus da dengue, da chikungunya e da zika, mas o vírus circulante que está no nosso município é o vírus da chikungunya. O professor Pedro Luiz diz que pais e alunos foram preparados para atingir a meta de prevenir a doença do mosquito Aedes aegypti. É a conscientização do cidadão e a escola é hoje o ambiente para a gente poder passar essa informação para toda a nossa comunidade. Acesse o nosso município é o nosso município.